Estamos de volta com o programa da Comunidade Você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso Claro que estamos falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais Que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor Cada flop contém 12 sachês Olha só o flop aqui pra você Esse aqui é o de Alecrim E cada um desse daqui contém 12 sachês Com cada sachê você prepara 4 porções Com o custo-benefício de apenas 25 centavos Isso mesmo, 25 centavos e você prepara 4 porções E além de tudo, é muito prático Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, xeruvê, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema Você pode usar Sazon com outros temperos Coloque mais amor na sua comida Use Sazon e você pode usar Sazon Limão Para frango, peixe e porco Sazon tem 11 sabores E você pode variar e pode repetir 11 horas e 35 minutos E você que está aí do outro lado Não se esqueça que você que é fiel à Sazon Que compra todos os flops de todos os sabores E tempera a comida aí em casa Pode ganhar um super kit desse daqui todas as semanas Pega o prato pronto lá Aquele prato suculento para o almoço da família Faz a foto com o Sazon que você usou no prato E manda para o telefone 993-29-6085 WhatsApp Esse telefone não é um telefone para contato É só para receber as fotos de Sazon Você manda essa foto aí para esse telefone Todas as semanas uma foto bem criativa, bem legal Vai ser escolhida para levar para casa um kit E esse kit que o Carlinhos está dando o close aqui para você Olha aqui Um kit show de bola Com vários sabores de Sazon Mais um azeite Tudo para preparar a sua comida E no final do mês de abril, esse mês Tem uma super premiação, viu? Todo mundo que manda a sua foto vai concorrer no final do mês A um liquidificador, um jogo de talheres E um jogo de panela com tampa de vidro Show de bola, olha só aí Tudo isso de uma só vez Todos esses prêmios para a foto ganhadora do mês de abril Então não dorme no ponto não E manda já a sua foto para o telefone 993-29-6085 E participe da promoção Sazon Amaral é contigo Obrigado, Marcelo Amar São 11 horas e 36 minutos na tela do programa da comunidade Nós vamos mostrar a denúncia de moradores do Águas Claras É impressionante como a falta de infraestrutura pode prejudicar uma comunidade A ausência do serviço público também é responsável pela falta de transporte coletivo O prejuízo das pessoas que têm carro e não conseguem mais rodar no meio da buraqueira Enfim, são problemas generalizados, denunciados por esses moradores E que nós mostramos agora, quando chegamos a 11 horas e 37 minutos Na tela do programa da comunidade, solta aí, diretor Os moradores dizem que o problema é antigo As ruas esburacadas podem ser vistas em quase todo o bairro Em algumas, o asfalto nem chegou Os ônibus não passam pelo local Nunca entrou ônibus aqui Só lá em cima Nós vamos pegar os ônibus lá em cima Aqui não E se fica difícil para os ônibus passarem Imagina para os veículos pequenos Seu José Pedro Todo mês tem prejuízos com o carro Não passa não Todo mundo aqui fica neutro Aqui, esse lado dali pra cá não passa mais Aí a gente tem que pegar o carro, botar lá na Tant Xavier Ali do outro lado Porque aqui fica sem condições de tráfego de carro Emerson garante que algumas ruas até foram preparadas para receber o asfalto Mas que as obras não foram realizadas Durante o período de chuva, o tráfego complica ainda mais Há quatro anos eu moro aqui, comprei uma casa e não tem infraestrutura, não tem asfalto Uma vez por ano eles passam a máquina, aí falam que vão asfaltar e depois não aparecem mais Há oito anos morando no Águas Claras E seu Raimundo diz que viu o local ficar ainda pior Ele conta que sofre todos os dias na hora de levar os filhos na escola Por causa de tanta lama Primeiro que as crianças passam aqui em frente ao meu comércio todo dia Elas compram algumas coisinhas de merenda pra merenda Quando saem daqui correndo eu tenho medo que o carro Bata uma criança dessa e mate uma criança Do jeito que está aí a rua Não tem condições Cheia de buraco Olha só a situação do Águas Claras A população quando vê uma máquina, quando vê um trator entrando numa rua como essa Cria uma expectativa enorme O próprio telespectador ali diz o seguinte Que a máquina entra e aí todo mundo pensa que vai asfaltar E quando pensa que vem o asfalto, não vem o asfalto, vem a chuva E deixa tudo esburacado de novo Esses moradores já pagam o IPTU Esse residencial Águas Claras, que é um loteamento, já foi repassado para a prefeitura Então não tem mais como se esquivar da responsabilidade Se a mesma prefeitura que permite que se faça um projeto de loteamento E que esse projeto seja entregue, seja vendido à população Sem a mínima infraestrutura e depois aceita que o projeto seja repassado Então ela tem que assumir a responsabilidade e transformar o imposto que vem sendo pago em benefício O problema é que o imposto pago, de todas as maneiras aqui Porque você imagina que durante o fornecimento de energia elétrica Quando chegar a tarifa mensal, ali está embutido o imposto E que depois vai ser repassado de alguma maneira para a prefeitura O mesmo acontece com o IPTU que é pago por essas pessoas Portanto o que a comunidade quer é que isso se traduz em benefício E até agora o benefício que eles têm está distante daquilo que eles imaginam ter Porque eu não vou chamar essa buraqueira, esse ramal esburacado pela água da chuva de rua Isso não é uma rua E é nessas condições que essas pessoas estão vivendo já faz tempo Tem gente que está há quatro anos Tem gente que chegou agora, comprou uma casa Na esperança inclusive que o corretor disse Não, daqui a pouco passa o asfalto Pode comprar a casa Não, já passou até a máquina lá na frente, comprou a casa Ainda vai esperar um bocado pelo visto A Secretaria de Infraestrutura, Márcio, disse que já está trabalhando em algumas ruas Trabalhar em algumas ruas não resolve o problema O que é necessário aqui é um planejamento macro Para se atacar uma situação que é, infelizmente Infelizmente, uma situação que é recorrente em todo Águas Claras Não tem rua asfaltada Meu amigo, sem rua asfaltada não entra ambulância Não entra carro de lixo Sem rua asfaltada nem o morador consegue estacionar na frente da casa dele Volta essa imagem aqui, Cristiano Que é para a Marcia Lasmar ver E ela que é especialista no volante Eu vou até fazer uma pergunta para ela Marcinha, consegue estacionar seu poçante aqui? Em que parte, Amaral? Nesse canto aí, cheio de buraco, não tem como estacionar E olha que a gente já viu muita rua ruim A gente já falou aqui de muitos bairros Já andou aí pelas quatro zonas aí da cidade Já mostrou muita coisa ruim Mas essas ruas aqui, eu vou te falar uma coisa Você sabe quando você está falando aí que eu fiz a pergunta? Eu fiquei analisando, ó E teve gente que tentou estacionar Igual aquele telescópio que faz ali aquelas fotos da superfície de Marte, sabe? Estou vendo um rastro aqui de carro Está vendo aqui no cantinho? É Tem um rastro Teve gente A suspensão Teve corajoso que tentou Ela equilibra, né? A suspensão equilibra o carro Engata uma roda aqui Suspende Não, não tem condições, Amaral É uma rua completamente sem infraestrutura nenhuma Agora o Amaral já deu aqui a informação Dizendo que a Secretaria Municipal de Infraestrutura já comunicou a gente Que algumas ruas já estão recebendo As máquinas já estão recebendo aí trabalho da Semif Eu vou dizer o nome das ruas E eu quero que, por favor, os moradores dessas ruas Que segundo a Semif informou Já tem máquina trabalhando Que entre em contato pelo nosso telefone Pelos 3307-3951 E pelo 3307-3952 Rua Acácia do Nilo Rua Quipreste Rua Betumirim E Rua Cravo da Índia Essas ruas, segundo a Semif Já estão sendo atendidas Pelo pacote de obras da Prefeitura E segundo ainda a Secretaria Municipal de Infraestrutura Todo o bairro vai ser atendido Mas já que a Semif, Amaral, deu esse feedback Pra gente, disse que essas ruas estão sendo atendidas Eu queria que, por favor, os moradores Dessas ruas entrassem em contato conosco Só pra dizer, olha, realmente As máquinas estão aqui E a nossa esperança é que, enfim Em vez da máquina só passar pra terra aplanar Que as máquinas também coloquem o asfaltamento Façam o esgoto e façam o saneamento básico Vamos fazer melhor, Marcia Lasmar Vamos fazer melhor O morador faz o levantamento E já fala hoje à tarde com a nossa equipe Vamos mandar a equipe voltar lá Ver pessoalmente, né? Você não acha que é melhor, Marcia? Muito melhor, Amaral Muito melhor Manda a equipe ir e vamos mostrar lá Se as máquinas realmente estiverem lá Se os trabalhadores estiverem lá Se todo mundo estiver lá Fazendo esse serviço pros moradores do bairro Águas Claras Ótimo Aí a gente cala a boca Mas se não, amanhã a gente faz de novo Rapaz, essa imagem dá uma agonia No momento em que o motorista É o Luiz, né? É o Luiz Paulo Parece o carrinho dele, né? Aquele carrinho vermelho do Luiz Paulo Volta lá, Cristiano No momento em que aquele palho vermelho Vem passando lá no meio da buraqueira Por favor O palhozinho vermelho Mais uma Volta mais um tiquinho Aí, olha É um palho mesmo, né? Isso mesmo Chega da agonia Porque lá na direita dele, Marcia Lajman Observe que tem uma cratera Não é um buraco não Olha aí Exato, Amaral Parece que ele vai jogar o carro Você sabe, Amaral Que dizem que mulher Ela não dirige bem Que é um boato muito absurdo Porque a gente tem um reflexo meio lento, né? É um perigo, Amaral Essa cratera aí no meio Eu ia tirar um fino louco Mas ele tirou, olha Olha o fino que ele vai tirar Ele tirou Ele tirou E o pior A gente não sabe se essa cratera aí Se esse buraco Ele tá firme É arriscado passar o carro E desabar mais um pouquinho aí E aí acabar Com toda a economia de uma pessoa De uma vida inteira Preste atenção nisso, Amaral São 11h44 Diretor, me dá Cristiano Loureiro Me dá imagens do seu Raimundo É o seu Raimundo, né? O comerciante aí do Águas Claras Seu Raimundo é aquele Que sempre liga pra gente, é, diretor? Dá a imagem dele daqui a pouco São 11h44 Tem telespectador na linha A gente chama O telespectador já responde Direto do Águas Claras Em relação ao serviço de manutenção Alô, bom dia Bom dia Com quem eu falo? É o Francisco Seja muito bem-vindo ao programa Agora, seu Francisco Me diga uma coisa Tem máquina trabalhando aí Da prefeitura? É, nós temos as máquinas Aqui na rua H2, H3 Elas estão trabalhando Metendo, colocando manilha Agora a esperança é que Venham as faltas, né? Entendi Estão fazendo a rede de escoamento Da água da chuva, né? Colocando aquelas manilhas Exatamente Entendi Muito obrigado pela sua ligação São 11h45 Está aí Prontamente o telespectador Liga dizendo Olha, já tem máquina Colocando a tubulação Para escoar a água da chuva Para evitar que depois Que vem o asfalto O asfalto vá junto Com a água da chuva Cadê a imagem aqui Do comerciante? Aqui Esse é o comerciante Que liga sempre para a gente Diretor O senhor sabe me dizer? É ele? Que gosta de falar Com a nossa produtora Ingrid Formoso? É o seu Raimundo? Separa para mim O que diz o senhor Raimundo E a preocupação que ele tem Separa aí Cristiano Loureiro Por gentileza Ele tem uma preocupação Marcelo Asma E a gente acha Aqui o seguinte, né? Tem gente que vai fazer A seguinte avaliação E que rapidamente Mas como que alguém Vai ser atropelado Em uma área como essa Se o carro Não consegue andar rápido Meu amigo Tem risco Porque o motorista Desvia do buraco E acaba atingindo alguém Solta aí o que ele falou As crianças passam aqui Em frente ao meu comércio Todo dia Elas compram algumas coisinhas De merenda Para merenda Quando sai daqui Correndo Eu tenho medo Que o carro Bata uma criança dessa E mate uma criança Isso não acontece Só onde tem um asfalto Onde o motorista Consegue desenvolver Alta velocidade Não, meu amigo É um problema sério E que está aqui Ilustrado na reportagem Que os moradores Denunciaram E que estão aguardando As providências Mas que bom Que já começaram A fazer alguma coisa Né, Marcelo? Maral, outra situação Que também pode acontecer É que tem tanto buraco Que a criança correndo Acaba tropeçando E cai na hora Que o carro está passando Então tudo isso Tem que ser evitado Tudo isso tem que ser trabalhado Para se trazer Uma estrutura Que a pessoa possa sair Caminhar tranquilamente Sobre uma calçada Porque a calçada Também tem que ser construída Que é o local Onde o tráfego De pessoas Tem que acontecer Então tudo isso A gente traz aqui Não é para dar uma De chato Nem nada não É para mostrar o problema Ligar para a Seminf Cobrar uma providência A Seminf responde Para a gente Que a providência Está sendo tomada E o morador Liga confirmando É isso que a gente quer A gente só intermedia aqui A gente só está aqui Quebrando o galho Para quem está em casa O que a gente quer mesmo É que o órgão público Que o poder público Tome as providências E graças a Deus O Sr. Francisco ligou Lá do Águas Claras Agora mesmo Falou com o Amaral E disse que tem máquina Lá trabalhando Vamos esperar Que o serviço termine Sabe o que me deixa Mais feliz nesse trabalho É a possibilidade Que a gente tem De interagir com a nossa audiência Mostrar que existe um problema E que esse problema Precisa ser resolvido É para isso Que nós estamos aqui Você que está em casa Aí do outro lado Ligue, participe, denuncie Faça também a sua parte Os telefones do programa Agora estão na tela 3307-3951 E 3307-3952 Do outro lado da linha Está a Erivânia E também a Emanuele Amazonas Para falar com você Coletar ali as suas informações E transformar isso Em uma reportagem Para que a iniciativa pública Tome uma providência A partir do momento Em que a opinião pública Fica sabendo Do que está acontecendo Em áreas como essa Na zona norte da capital Outro canal de comunicação É o nosso número Do WhatsApp O 981-163529 Sabe aquela foto Daquele buraco Que você não aguenta mais E que ele vem aumentando Todos os dias É só ir lá Clicar e enviar Para a gente Quando a internet É claro Ajuda 11h48 Márcia Lasmar Amaral a gente vai trazer Agora a ronda policial Vai trazer informações De polícia Para você Olha só A gente vem trazendo Durante todo O finalzinho do mês Do ano de 2014 Agora no início de 2015 Várias ocorrências De arrombamentos A caixas eletrônicos Pois bem A polícia trabalha Incessantemente Para tentar chegar Aos autores Desses arrombamentos Mais um caixa eletrônico Quase foi arrombado Hoje Lá na compensa Numa panificadora Quem foi lá conferir Vai trazer as informações Para a gente É o repórter Fred Rocha Na tela Olá Fred Olá Márcia O artefato Foi detonado Agora há pouco Pelo grupamento De manejo De artefatos explosivos Eles utilizaram Um método De contravenção Assim eles chamam Para diminuir O impacto Da explosão Segundo informações Era ainda de madrugada Quando os assaltantes Tentavam arrombar Um caixa eletrônico De uma padaria Que fica aqui Nesta rua Na compensa Mas durante a ação Eles não conseguiram Arrombar o caixa E depois acabaram Abandonando o artefato A polícia ainda não soube dizer A espécie do explosivo Eu volto com você ao estúdio A gente vê mais uma situação Mais uma tentativa Que ainda bem Foi frustrada Quer dizer O importante dessa situação toda O que? A polícia não prendeu ninguém Mas ela tem aí Indícios E sabe Como é que vai chegar Até os autores De mais uma tentativa De arrombamento De caixa eletrônico Está virando moda Está todo mundo agora Trabalhando nisso E tentando arrombar Caixa eletrônica O segundo já Que é frustrado No último Houve inclusive Uma prisão De três pessoas E um ainda está foragido E a polícia Ainda segue na captura Do quarto elemento Que foi preso Na última tentativa De arrombamento E agora a gente traz Esse da panificadora Que também foi frustrado Graças a Deus E vai buscar aí Vai ficar no encalço Para que a polícia Traga para a gente aí Os investigadores Tragam para a gente A autoria Desses furtos Amaral A gente percebe Marcelo É claro que ninguém Tem conhecimento técnico Nessa área Mas aí faz uma avaliação Pela própria experiência De estar noticiando Esses casos aqui Praticamente todos os dias Então a gente percebe Com base nessa experiência Que é um grupo Que não tem Nenhum tipo de qualificação Para explodir caixa eletrônico Que não trabalha Com explosivo E que está aventurando Na área Porque se fosse realmente Especialista no assunto Não tinha sobrado Nenhum pedaço Desse caixa eletrônico Essa é a avaliação Que a gente faz Então a polícia Já começa a fazer A investigação E daqui a pouco A DRF Que é a delegacia Que está já Na jurisdição desse caso Fazendo as investigações Vai chegar Principalmente A quem forneceu O explosivo E quem são as pessoas Responsáveis Porque isso traz Um terror enorme A gente não imagina Mas no momento Em que a gente noticia Que uma tentativa De explosão A um caixa eletrônico Em uma padaria Em um mercadinho Isso leva terror Para outros comerciantes Que acabam pedindo Para retirar Aquele equipamento Que diariamente Está ali Para dar mais comodidade Ao público Para dar mais comodidade Ao cidadão Que precisa Ou sacar um dinheiro Fazer uma transferência Sei lá Algum procedimento bancário E tem acesso rapidamente A um caixa como esse Não vai ter mais Porque se espalha Uma onda de terror Marcia Amaral E aí a gente busca E tentar trazer Mais segurança Quem tem que buscar Essa informação E tentar trazer O resultado Dessas investigações São a nossa polícia Os nossos investigadores civis Para tentar trazer Um pouco dessa segurança E principalmente Dizer para os proprietários De mercadinho Que tenham paciência Porque a polícia Está trabalhando E em breve A gente vai ter uma resposta Dessas tentativas De assalto Amaral Por falar em mercadinho Um desses acabou pegando fogo No São Jorge Zona Oeste Da capital amazonense O proprietário O seu Antônio Carlos De 48 anos Que mantém o comércio Onde funciona também A casa dele É o típico mercadinho Ali mora todo mundo E também É onde se tem A venda de produtos Acabou tendo Essa surpresa Desagradável Tudo indica Que tenha sido Um curto-circuito Causado por um Um desses Balcões frigoríficos Que ficam ali Um expositor Acaba esquentando demais Acaba causando Um curto-circuito E o resultado Foi esse incêndio De pequenas proporções Foi controlado Pelo corpo de bombeiros Mas que traz aí Um prejuízo enorme Para o pequeno comerciante Que no mesmo ambiente Da casa Tem ali o seu mercadinho Para tentar ganhar Um dinheiro extra Para levar a vida De uma maneira honesta Mas que infelizmente É pego Por uma situação Como essa Por isso que a gente Sempre alerta O proprietário De pequeno comércio Proprietário De mercadinho De padaria Que antes De colocar Um, dois, três Freezer Expositor Antes de começar A sobrecarregar A rede elétrica Da sua casa Olha isso aqui Funcionava uma casa Ele bota um freezer Bota um expositor Daqui a pouco Tem uma sobrecarga Na rede de energia elétrica Não fez o dimensionamento Correto E aí acontece Um curto-circuito Que fatalmente Leva a um prejuízo Como esse Ainda bem que só Foi prejuízo Material 11 horas e 54 minutos Está na hora Dela, Ricardinho Dá aquela freada aí Que a Márcia Lasmar Está vindo Com aquele recado De todos os dias Para você que nos assiste Do outro lado Obrigado pela audiência Marcinha Amaral, deixa comigo O enfraquecimento dos ossos É uma doença Que afeta milhões De brasileiros Calcitran É um repositor de cálcio Indicado para combater Esse mal Vejam como o calcitran funciona A falta de cálcio É a principal causa Da osteoporose Doença que enfraquece os ossos A osteoporose Provoca deformações Na coluna Dores nas juntas E é uma das principais Causas de fraturas Com um comprimido De calcitran ao dia Você repõe As suas necessidades Diárias de cálcio Milhares de pessoas Já se beneficiaram Com o calcitran Viu só? Calcitran é seguro E eficaz No combate A deficiência De cálcio no organismo Calcitran é potente E age rápido Combatendo e prevenindo Enfraquecimento ósseo Você encontra calcitran Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Só nas redes De farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica E Farmabem Mas atenção Ao chegar a farmácia Não aceite outro Peça calcitran Calcitran Osso duro na queda Calcitran tem a garantia De qualidade De DIV com Farma Amaral É contigo Obrigado Marcela Asmar 11h55 Daqui a pouco Depois do intervalo Tem destaque de polícia A prisão De um suspeito De homicídio Em 2008 A motivação Do crime É claro Foi isso mesmo Tráfico de drogas Daqui a pouco A gente volta Contando essa história É pra você Até já